O que é que tem muito fake, falando agora de fake news, que te deixa irritadíssima, que as clientes chegam aqui e falam Ah, eu quero isso aqui. E você sabe que é fake. Em relação a cabelo, beleza, enfim. A salão mesmo. Ah, é volume. Que hoje em dia todo mundo procura volume. Pois é, o tal do volume é difícil. E aí é tudo aplicativo. Ah, é aplicativo. Gente, é aplicativo aqueles volumes assim mesmo? De salão, não é mega ré? Alguns mega ré, mas outros é aplicativo. É aplicativo. Então esse é o maior desespero, o maior desespero das mulheres. Pegam aqui pedindo... É volume, aí a gente... Porque cor a gente consegue corte, mas volume... Não. Só com mega ré. Só com mega ré. Só com mega ré.